Ei você, verifica a jaula. Sim senhor! Não, a jaula estáquebada! Rápido, puja! Vamos a jaula daqui! NÃO!! Ué, não estou esperando ninguém. Que isso? Que é uma carta? Hum, de quem será essa carta? Meu caro sobrinho, sou eu, seu tio Carlinhos. Venho por essa carta, lhe convidar para a inauguração de meu parque na Ilha Nublada. Vá para a localização que está escrita no verso desta carta. Ao chegar lá, haverá um transporte lhe esperando. Hum, que estranho. Olha para cá, aqui rapaz. Oi, tio. Oi, que bom que você veio, meu sobrinho. Por um momento eu achei que você não viria. Olha só, tio. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Por que o senhor me trouxe para cá, hein? É uma surpresa. Eu te conto no caminho. Olha só, tio. Eu sou um homem muito ocupado. É melhor o senhor falar logo por que que me trouxe aqui. Eu acho que se você virasse a cabeça para o outro lado da janela, você a entenderia. O que é isso? É um dinossauro. O Coisasauro em perfeito estado. Sim, aqui nós temos vários exemplares, como o Coisasauro, o Negóciosauro e, é claro, o Bagulho-sauro. Este é o meu maior sonho de realizar. Bem-vindo ao Parque dos Carlosauros. Essa é a nossa base. E aonde ficam nossos laboratórios? Este é o nosso centro de pesquisa avançada. E esses aqui são os nossos laboratórios de química e biologia. Trabalhamos com o mais alto nível de tecnologia. E por fim, nossa sala de segurança. Aqui podemos monitorar todas as câmeras do parque. Nossa, eu tenho tantas perguntas que nem sei para onde começar. Que tal mostrar como fazemos nossos dinossauros? Sim, sim, claro. Aqui temos um vídeo para explicar melhor como funciona nosso trabalho. Vamos do início. Primeiro, pegamos o DNA de um dinossauro. Mas o DNA do dinossauro está incompleto, devido aos milhares de anos de fossilização. Então, pegamos DNA humano e o misturamos para completar os cromossomos. Dessa forma, pegamos o DNA e injetamos em uma galinha. Então, ela põe um ovo. E dali sai um dinossauro. Claro que no início tivemos alguns problemas como o Bugadosauro e o Funkeirosauro. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Pois bem, agora daremos um tour pelo resto do parque. Que tal começarmos pelo Tiranossauro Rex? Hum, não consigo vê-lo. Hum, por onde será que ele está? Rápido, senhor, veja isso! A tempestade está afetando o sistema elétrico. As cercas eletrificadas não funcionam mais e o chefe e seu sobrinho correm perigo. Rápido, precisamos dar um jeito de avisá-los. Não mexa um único, moço. Se nós não nos mexermos, o Tiranossauro não vai conseguindo se enxergar. O magatão quer me comer! Calma, calma, calma. Calma, rapaz, eu trouxe essa arma tranquilizante com apenas um tiro. Não, 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 não. Não tirou a gente daqui. Rápido, vamos para o jipe. Rápido, vamos para o jipe. Ai, acho que eu voltei ao normal. Velociraptor corre logo velho, você não é o carro onde que eu posso Eu preciso salvar a minha pesquisa, eu já volto, um momentinho O que é isso aqui? Hã? O que é isso aqui? Segredo sigiloso? O que é isso? Fase 2, testes em humanos? Mas o que é isso? Não era pra você saber disso, não era pra você saber da minha pesquisa secreta Guarda, prenda ele Não é, mamãe! Mas o que é isso? O que é essa coisa? É a fase 2 Agora não precisamos mais dos ovos Os seres humanos serão a incubadora do dinossauro Agora Pegue essa mochila e bote a pesquisa dentro Olha lá o Bronto Fraud! Onde? Onde está o Bronto Fraud? Não estou vendo Então vamos embora, andando Ei, 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 ei Olha lá na frente, Velociraptors Estão fugindo Agora me entregue a minha pesquisa Fega O que é isso? Sai de cima de mim, sai do meu rosto Nossa Nossa